Muito bem, hoje o décimo nono dia de estudo do caminho infinito, décima nona leitura. Para você que já está acompanhando desde o primeiro dia, para você que está acompanhando desde a primeira leitura, nós estamos fazendo o estudo do áudio do livro do caminho infinito. Que está sendo compartilhado, inclusive o PDF, lá no meu canal do Telegram, se você não faz parte do canal do Telegram, você pode entrar lá no Telegram mesmo e pesquisar Instituto Coeficiente, se você não achar, todos os dias, todos os dias eu coloco uma tela nos meus stories, com a racha pela pra cima, que te direciona pra lá, inclusive hoje eu vou colocar um material que eu estava até comentando com os meus alunos aqui no Ao Vivo, para você que está assistindo no IGTV, um material bem bom, confesso que pesado um pouco, que você vai se sentir assim incomodado, mas que vai te fazer despertar nem que seja na marra, que é um vídeo que te leva assim ó, a força, a uma expansão de consciência, certo? Lembrei muito do meu avô agora. Meu avô chegava na nossa frente assim e toda vez que ele chegava a gente pedia moeda, toda vez ele chegava a gente pedia moeda. E é, eu preciso falar disso, porque vai cair a ficha de muita gente aí. Aí ele vinha do serviço, ele era jardineiro, aí ele chegava na bicicletinha dele com as ferramentas pesadas, 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 e a bicicleta antigamente já era pesada, ele chegava com aquelas ferramentas pesadas, aquele cheiro assim de grama, de suor com grama na roupa dele. E aí ele chegava e já vinha assim, todos os netinhos assim pra cumprimentar, pra beijar, abraçar ele, mas já fazia assim ó, ficava com aquelas mãos assim. Ele foi um dos primeiros, dos primeiros que me trouxe essa concepção de amor. O meu vôzinho, pai do meu pai. Eu convivi um pouco com dois avós, com o pai da minha mãe e com o pai do meu pai. Vai da minha mãe, eu já não tive esse tipo de experiência, mas com o pai do meu pai foi isso. Aí a gente chegava perto dele assim e já fazia assim ó, aí ele pera lá um pouquinho, aí ele sentava na muretinha de casa e aí ele falava assim, vem aqui, ou ele colocava a gente do lado dele, ou então sentava assim nas pernas dele, que meu vô era mais alto que eu, um italianão magrelo assim, mas das costas largas. E aí a gente sentava do lado dele, eu sentava no colo dele e ele tinha um relógio que ficava meio solto, que era um relógio, como se fosse um relógio de prata assim, sabe? Aqueles relógios oriente, que a parte de dentro é aquela parte verde, aqueles relógios automáticos. E aí aquele relógio fazia barulho. Aí ele colocava a mão no bolso assim, fechava a mão, fazia assim. Aí ele, que mão que tá? A moeda. Aí ele chacoalhava, 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 chacoalhava e a gente achava que tava cheio de moeda. E aí, que mão que tá? Aí a gente escolhia. Aí quando a gente escolhia, não tinha absolutamente nada nas mãos dele. Aí ele erguia o nosso queixo assim e falava, toma vergonha na cara e dava um abraço. O que que ele tava querendo dizer? Para de ficar recebendo as coisas dos outros. Para de ficar dependendo dos outros. A única coisa que você pode depender de alguém é o carinho, o abraço, o afeto. E foi assim que nós, dentro de casa, fomos forjados. No carinho, no amor. Em receber do outro, em esperar do outro aquilo que você pode compartilhar imediatamente. Que é o amor. E é só isso que eu espero de vocês aqui, nessa nossa jornada que nós estamos fazendo. De um trabalho que precisa ser feito. Que você espere aquilo que você também pode oferecer. Show? Então, para as pessoas que ainda não estão lá no meu canal do YouTube, não. Do Telegram, certo? Eu coloco sempre, eu arranjo a tela pra cima. Você vai pegar lá o PDF. E eu te convido a assistir todos os vídeos desde o primeiro vídeo. Que tem aquela capinha azul. Igual a esse aqui. Que você vai ter um... Você vai ter. Eu nem vou te falar o que você vai ter. Se for da vontade do criador que você assiste esses vídeos desde o primeiro dia. Você vai ter. Porque eu estou fazendo esses vídeos sem preocupação nenhuma com a quantidade de curtida que vai ter. Com a quantidade de compartilhamento. Com a quantidade de comentário. Porque esse trabalho não é pra mim. Eu já sei onde é que esse trabalho vai dar. Entendeu? Eu começo a ter uma noção de onde esse trabalho vai dar. Mas também não é da minha conta. Então aqui eu estou sendo alguém que está servindo. E deixando o negócio fluir aqui nesse livro. E hoje nós vamos continuar. Se você tiver com o seu PDF na mão. E esse é aquele momento que você solta o celular. Como a gente já tinha falado das outras vezes. E previamente. Naquela parte que eu esculachei vocês e que eu cortei aqui do vídeo. Para os seus familiares. Para os seus colegas não assistirem. Não ficarem com medo de mim. Mas a galera do ao vivo já está acostumada. Então esse é o momento realmente de você largar o celular. Porque não faz sentido nenhum você ficar comentando aqui. Porque senão espiritualmente você não vai estar pronto. Certo? Ok? Então você respira. E agora sim. Estive imerso em desgosto. Presta atenção exatamente na frase que nós vamos começar aqui. Da página 17 do Caminho Infinito. Com relação ao dia ao vivo. Que é hoje dia 6 do 4. E dia 5 foi ontem. Que foi o Domingo de Ramos. E que eu fiz um vídeo que ainda está disponível dentro dos meus stories. E que muita gente já pediu para eu salvar realmente esse vídeo e publicar no IGTV. É a certeza absoluta que realmente Deus está em campo falando conosco e é só abrir os ouvidos para você conseguir ouvir. Só realmente estar disposto a abrir o coração para receber essa mensagem aqui. Inclusive hoje, como eu já tinha falado, às 8 horas da manhã, lá no meu portal da inteligência emocional, nós vamos falar sobre agenda. Tem muita gente que está doidinha, doidinha aí no meio dessa pandemia. Que apesar de estar tendo mais tempo, está ficando mais enrolado e não está conseguindo colocar em prática as coisas que precisa colocar. Então, o que você precisa é organizar a sua agenda. Eu vou te dar alguns toques lá no vídeo que nós vamos fazer hoje ao vivo. Então, às 8 horas da manhã. Quem já está inscrito no meu portal da inteligência emocional, por R$1 no primeiro mês, porque aproveitou a promoção do treinamento, vai ter esse material disponível para você. Agora, se você não fez o treinamento, que foi ontem ao vivo, você ainda tem condições de adquirir esse treinamento por R$49,90 na gravação. Que também vai ser esplêndido, sensacional, porque foi tremendo ontem. As pessoas realmente tiveram treinamento de 4 horas. Quem já está acostumado comigo sabe disso. Ah, mas eu já sou seu aluno? Aí sim que você tem que fazer esse treinamento. Para dar um gás no seu aprendizado. Porque até meus alunos que já estão no time coaching, que já estão na minha mentoria, falaram Meu, o que eu aprendi lá ontem, eu não aprendi em lugar nenhum. Que é assim, eu não repito conteúdo não. Certo? Então, se você estava aí segurando o fluxo, se prendendo o dinheiro de R$49,90, Você já sabe o que acontece quando você começa a prender o fluxo, né? Você já sabe, eu não preciso te falar, né? Então é bom você dar uma abridinha nessa sua mão aí, pegar esse dinheiro de refeição, Porque não é por mim, não, é por você mesmo. E aí, aproveitando isso, você vai ter todo aquele conteúdo, O meu áudio reprogramacional, o livro novo, tal, XYZ, E mais o acesso ao meu portal, para aproveitar 4 segundas-feiras, 8 horas da manhã, De conteúdo exclusivo para você. Tá bom? Então é só uma questão de mente próspera, mente abundante. E não mente carente, que eu tenho que segurar R$49,90. Nossa, está me faltando muito R$49,90. Como se eu fizesse os cursos de mil reais cada curso. Então vamos lá, gente. Presta atenção que está tudo encaixadinho aqui, tá? Estive imerso em desgosto, olha só a atualidade dessa frase. Estive imerso em desgosto, tão profundo, que por dentro me senti despedaçado. E estupefato perguntei, por que, Senhor? Por que? Da profundeza da minha dor, veio a resposta. É a incapacidade de receber e seguir o Cristo. De ver esse Cristo entrando aqui, a verdade entrando com um gelinho. E começar a balançar as palmeirinhas, mesmo no meio da dor. É a sua rejeição por parte daqueles que esperávamos que tivessem o dom da visão. É a escuridão e a craça e ignorância do pensamento humano. E tudo isso, essa rejeição, essa opacidade, recai sobre mim. Recai sobre você. Então, se você tiver que pedir alguma coisa para Deus, peça. Senhor, dai-me graça de elevar-me acima desse sofrimento. Não é pedir para tirar essa dor de mim. Porque senão você não cresce. É a mesma distração do dia que você batia a cabeça, batia o joelho quando você era criança. E a sua mãe falava assim, olha, olha, olha para cima. Olha o avião, olha a formiga. Te distraindo da dor. Isso é imaturidade. Você quer ver os trem começarem a acontecer? A hora que você estiver numa dificuldade muito grande, numa incapacidade, numa sensação de incapacidade muito grande, você realmente, na sua oração, no seu ângulo, vai falar, pai, dai-me graça. Me leva acima, acima desse sofrimento. Não, ele vai ficar aqui, ó. Eu vou continuar passando por essa experiência. Mas, mesmo com isso aqui, eu vou estar acima disso. Na paz que excede todo entendimento. E o problema aqui. Isso é brilho. Isso é elevação da consciência. Isso é inteligência emocional. Isso é inteligência espiritual. Certo? Isso aqui é para poucos. Isso aqui é para dois ou três. Certo? A luz brilha. A palavra revela que quando as pedras de tropeço já não são mais necessárias. E quando é que as pedras de tropeço, ou seja, os problemas, já não são mais necessários? Quando, de repente, a infinita consciência, o Deus, o Senhor do seu entendimento, para de jogar problema para você? Não. Eles nunca vão parar. Mas aqui diz o seguinte, ó. A luz realmente brilha. A palavra revela que quando as pedras de tropeço já não forem necessárias, ou seja, quando a sua percepção egóica parar de perceber o problema como problema, a incapacidade como incapacidade, o medo como blá. E aí? Estou sentindo medo? Vou fazer mesmo assim, porque meu corpo é humano. Que bom que eu tenho medo. Que bom que eu estou sentindo dor. Porque se eu fosse uma borracha, eu ia servir para apagar e para me desgastar. Eu não ia ter dor. Ah, mas então, né? Eu fui feito humano. Então vai ter dor. Que bom, estou sentindo dor. Nossa, o meu corpo inteirinho está sentindo dor. Nossa, o meu corpo inteirinho está sentindo medo. Esse convite à vida. Entendeu? E aí, quando realmente as pedras de tropeço já não são mais necessárias, porque elas não são percebidas, elas são removidas. Você flui. Flui! Nós não precisamos removê-las, mudá-las ou empurrá-las. Foi sua mãe e o seu pai, principalmente mamãe, que te ensinou a querer remover do seu caminho a pedra. Certo? Mudar, tirar o foco, distrair. Aí hoje você precisa comer para distrair do problema, hoje você precisa dormir para distrair do problema, hoje você precisa usar droga para distrair do problema. Quando eu falo usar droga, eu não estou falando só de maconha, cocaína, êxtase, eu estou falando de remédios. Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para pressão, remédio não sei o quê, remédio para isso, remédio para... Remédio, 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 remédio. É distração. Tudo isso aqui, soltar mamãe. Quem faz meus treinamentos vai aprendendo a fazer como é que solta isso. E aí sim, quando você realmente chega nesse nível, essas pedras são removidas, porque elas não vão ser mais necessárias, não vão ser mais percebidas. tudo faz parte do todo. Assim como tem dia, noite, frio, calor, quatro estações. E aí sim, vem a hora de você compreender e falar assim, obrigada pai pelo amor, em cada detalhe, em cada situação que vai acontecendo. Aí você já transcendeu, você já tem, na hora que você chegar nisso, você já tem certeza absoluta que todas as coisas cooperam para o seu bem, que não são quase todas, as coisas que são todas. A verdade, como é entendida e descrita, não é a verdade, exceto em Deus. Quando alcançamos a consciência da vida de Deus em nós, porque agora é o Cristo que vive em mim, não sou mais eu que vivo, aí somos de fato divinos e espirituais, governados por Deus, fazendo o que tem que fazer, sem procrastinação, sem historinha, sem mimimi, sem colocar situações ou pessoas no meio do negócio que eu estou demorando para fazer. Eu simplesmente vou lá e faço, tomo a decisão e faço. Pronto, acabou. Isso é ser um ser divino. Se você não está vivendo isso, desculpa te falar, mas você está vivendo na carne ainda. Isso não é, nossa, porque eu não sou evoluído. Não, só significa que você vai sofrer ainda bastante. E eu estou te convidando a viver numa vida que não tem sofrimento nenhum. Não importa o que aconteça. Certo? Só que aí você vai precisar superar. E superar é justamente fazer aquilo que você não está conseguindo fazer. Porque se não fizer assim, não supera. E se não superar, não eleva a consciência. Se não elevar a consciência, você vai viver na carne. E se para você estiver tudo bem, sofrer bastante, doer bastante, está tudo certo. Não estou aqui nem para te julgar, nem para te condenar. Só podemos alcançar a compreensão da perfeição, da totalidade e da unidade em Deus. Quando você está em Deus. entendendo que é a vida dele que está vivendo aqui e agora. E que você não tem que ficar dando palpite. Você é o cavalo. Você é a carroça. E aonde o cocheiro tiver que te levar, você vai. Acabou. Acabou. Não tem o que eu tenho medo, o que eu acho, a minha vergonha, o meu medo. Você é a carroça, pô. Você é a carroça. Só faz e pronto. Só vai aonde você está sendo direcionado e pronto. Acabou a conversa. Aí você vai ver como caba os problemas na vida. Só atingimos nosso alvo quando abandonamos todos os conceitos da verdade. E isso, e isso se dá com a graça. Aí você vai ver o mundo lá fora pegando fogo. Mil caindo do seu lado. Dez mil caindo na sua direita. Os B.O. chegando na sua frente. Mas você está oculto. Você está escondido. Não te toca. Certo? Ainda que chegue aqui na sua fuça. A serpente de manhã, meio-dia, à noite. Ela vem aqui na sua fuça. Te dá até um arrubinho. Mas mesmo assim, você mantém o trajeto, o caminho. Imparável. Quem está com as minhas afirmações aí desse material novo, tem uma frase lá que é assim. Eu sou imparável. A vida além do túmulo não tem relação alguma com a imortalidade. Seria apenas a sobrevivência da personalidade. E essa personalidade morre. Essa personalidade sua, esse ego seu, ele deve morrer. Esse seu achismo.